se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo um lançamento a cada vídeo essa é mais uma produzida pelo cara DJ Daniel esse sim toca de verdade DJ Daniel o fera das batidas perfeitas DJ Daniel o frenético do funk carioca I wanna give us a shot Give me, give me, give me ammunition Blame, blame, kiss me, touch me I wanna give us a shot Give me, give me, give me ammunition I know my intuition Got me out here looking at you different You've been acting like you're on a mission Trying to make this love we may go missing Oh, shaw, hey, talentoso DJ Daniel Esse sim faz a festa 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 Blame, blame, kiss me, touch me I wanna give us a shot Give me, give me, give me ammunition Pra você ouvir e dançar Chame o DJ Daniel Que ele toca Esse sim toca de verdade Oh, shaw, 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 Essa é mais uma produção exclusiva Que você só ouve aqui DJ Daniel O DJ que toca tudo pra você dançar Inscreva-se, ative as notificações e deixe seu like Um lançamento a cada vídeo Um lançamento a cada vídeo